O edifício Louveira é um edifício que foi feito há 60 anos atrás e tem uma conformação em relação à rua que é muito interessante porque ele está em frente à Praça Vila Boim e ao invés de ter uma fachada voltada para a praça, ele dividiu o conjunto em dois prédios e fez isso. Então aqui ficou o jardim que se liga à praça e aqui ele fez dois edifícios soltos do chão de tal forma que aqui fica uma coisa só. Então esse é mais um edifício em que a praça fica quase que o dobro do tamanho com a incorporação disso. O moderno, o uso atual do prédio de anos para cá faz com que tenha uma pequena gradinha, essas bobagens aí de segurança, essas bobagens todas que acontecem e faz com que se perca essa ligação muito bonita que tem da praça com o terreno. Então o Artigas fez essa ligação e esses dois prédios aqui são dois prédios muito interessantes em que ele coloca uma sala, uma sala para crianças, dentro da sala, tem um lugar fechadinho com vidro, onde as crianças ficam brincando. Então, e depois tem as outras dependências, outros quartos, cozinha, etc. É um apartamento muito simples comparado com os grandes apartamentos de hoje. Ele é minúsculo, mas é um prédio muito confortável. Em que ele coloca tudo isso aí, também no lado do sol tem umas proteções, do outro lado está o vidro direto. E depois, nessa curva que ele faz assim, essa fachada aqui é toda fechada. Então, é o inverso de todos os prédios que tem. Porque todo mundo quer pôr a fachada para a rua. Não, ele põe para o jardim, para dentro aqui. E aqui ele fecha. Então, ele faz o inverso do que todo mundo faz e fica uma coisa belíssima. E aqui ele faz o inverso do que todo mundo faz e fica uma coisa belíssima.